Os vídeos de over eu acho que vou ter que editar, rapaziada. Nossa, pega! Xereca! Uma! Que isso aqui, cara? Homem! Esse Q dela também é muito bom, mano. O tiro dela sai um pouquinho atrasado, tá ligado? Ah, não ia adiantar apertar M2, porque o tiro dela é um predictzinho, tá ligado? Ó, tá vendo? Ó o tiro dela saindo. Não é direct. Ah, se não tomar cuidado, apanha mesmo, mano. Vai, é difícil de acertar, mano. Ah, ficou com o de vida. Ficou com o de vida, o manito ali. Fugiu. Fugiu. Tá safe pra mim aqui por enquanto, mano. Toma lá, Coco. Mano, essa distância já é um pouco mais difícil. Não é possível que ele fez isso na minha frente. Agora o Rudrog não dá, ele tanca. Alô, meu fofo. Tô livre aqui, mano. Enquanto tem ninguém em mim, tá safe. Vou guardar meu M2 pra ela. Meu M2 também sai com delay, velho. Deixa ele chegar não, por favor. Deixa ele chegar não, por favor. Olha isso, velho. Merda. Merda! Errei, velho. Meu Deus. Agora moeu. Ah, por que você voltou, mago? Você que mata você pra não parecer mole. Ah, porque eu não sou. Isso acaba agora. Acertei. Ai, 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 ai. O cara nas costas aí, cuidado. Tem gente nas costas. Vixe, arregaçou todo mundo. Cuidado. Essa Pharah que levou, velho. Eu vou trocar só por causa dessa Pharah, mano. Como que eu acho que dá pra pegar a Pharah com mais facilidade com o Ash? O dela é predict, né? Quer dizer, predict não, é direct. Caraca, tá chegando muito rápido, velho. Vai ter que trocar, meu Fufo. Nossa, o bom dela na cara, porque é a cura deles, pelo menos. Não, 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 não. Oh, xereca. Tem um Zenyatta aqui atrás, velho. Tem um cara desgraçado. Por que ele tem vida infinita, o Zenyatta? O Afara tá ganhando o jogo, cara. O time não tá sabendo jogar contra. Olha isso. Nosso dano se matando. Belezinha. Tão chamando isso de defesa? Não tem nada pegando fogo. Tô errando muito meu... Meu quê, velho? É como eu odeio o Zenyatta, velho. É como eu odeio o Zenyatta, velho. Tô errando muito. Tô errando muito. Que timezinho, hein? Quero ver os status, mas eu não consigo apertar Tab pra ver. A gente vê uma queda de FPS, eu acho que tem que configurar direitinho, mano. Tchau. Tchau. Tinha alguém aqui, velho. Tem alguém aqui. Enquanto ele tá lá batendo, tô levando carroca, idiota, né? Alguém encosta. Morre, morre, praga. Não tem lugar ali pra me posicionar, todo lugar fica no chão, velho. É muito boa a saúde, cara. O Junk deve ter ficado com raiva. Moço, eu não tava falando, tá? Se eu tiver mutado. O que eu tô falando? Ai, que fera. Tem que tomar cuidado, velho. Esqueci o nome daquele boneco ali. Não! Eles tão me trancando. O negócio me arregaçou ali. Só onde tem a desgraçada, mano. Tá, vou trocar. Agora dá pra pegar o rapper, mano. Porra, não morre, não. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Atrás. Atrás. Ah, esqueci que ela tá de lúcio. Um rapper lá também Nice Vamos que vamos, rapaziadinha Vamos que vamos, velho Tem uma Pharah lá, velho Ah, eles já pegaram o Pharah, vou ter que trocar de boneco Bem provável Não, eu apertei meu shift, cara Não foi, mano Vou só ultar, rapaziada, aí eu troco Bora Ah, cadê os caras? Ah, quando ele aperta o Q não tem como matar, né, velho? Possible O outro maluco Fela da puta, velho Gastaram tudo Que merda, mano Aqui eu não tenho vantagem nenhuma Não tem como morrer 28 vezes, não É impossível Ai, mas eu tô curando Ai, mas eu tô curando Ai Vamos lá, tem Abate duplo Abate duplo Esse Hulk do Roderog Tá pegando muito longe, velho Sempre foi assim Boa Boa Ai, vai N.A, velho O Junk acabou com todo mundo, cara Ave Maria O outro ali só sumiu Jesus Cristo, mano Que dá mais dano O soco ou o tiro? Acho que depende, mano O soco é só pra finalizar mesmo Ah, três Vamos lá A gente tá com um tempo parecido, né? Não, não dá Ué A skill da sombra é muito forte, cara Ela não tem dano nenhum, né? Ah, era o Q Eu apertei o Shift Nada a ver essa skill sendo o Q, mano Ah, vou jogar mais um pouquinho com ela É, dano à média distância Ela não tem nenhum, tá ligado? Nenhum, 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 mano Agora é três anos pra eu chegar lá, velho Ó, filha da puta, tá curando tudo ela Para Ô, moleque Ô, moleque Essa é a verdade Mas vamos lá, né? Morrer mais um eu troco Eles estão atrás de mim, mano Vou pegar uma corinha aqui de leves Ó, outro, maluco Maraca, pegaram já? É, a gente vai ter que levar mais rápido que eles Vai ter que ir mais rápido que eles, rapaziada Ah, não Eles não conseguiram também Caraca, o Orange Rock não perde vida Ela reviveu ele Ah, só até aqui, rapaziada Não é preciso levar Quase de outro Nossa, o cara se matou, velho Pg Penúltima opção? Penúltima opção? Ah, eu já vou deixar isso ativado, então Valeu, gente Caraca Finalzinho foi embaçado, hein? Ainda bem que nós conseguimos segurar bem eles, mano Ela vai lutar, né? Ah, foi quando ela matou a distância Que droga É o Dan? É, são dois Dan's, né? Que acompanham a live Eu até agora venci cinco partidas E aí